Olha, a gente vê que muita gente em casa, muitas mulheres normalmente têm se cuidado, procurado aí um ginecologista, agora isso nem sempre acontece com os homens, né? Os homens têm um pouco mais de resistência de procurar aí um médico, só procuram na realidade normalmente, a maioria, não generalizando, a maioria só procura um médico quando realmente há uma necessidade muito grande. Doutor Flávio Antunes, que é membro da Sociedade Brasileira de Urologia, está aqui conosco ao vivo. Doutor, muito obrigada pela sua presença hoje no 6 Horas Notícias. Realmente, os homens têm um pouco mais de resistência em procurar aí um tratamento preventivo, não é verdade? Sim, Mariana, bom dia, bom dia a você e a todos. Sim, é verdade. Existe até uma pesquisa, foi realizada aqui no Brasil ano passado, que mostra que 10% das mulheres não procuram fazer uma consulta preventiva, de forma preventiva, enquanto que esse número para os homens é cerca de 40%. Então, os homens realmente procuram menos fazer as consultas preventivas do que as mulheres. O urologista atende tanto os homens quanto as mulheres, não é verdade? Sim, o urologista atende também a mulher. Muita gente acha que o urologista atende apenas os homens, mas não, você pode procurar um urologista também, as mulheres também podem procurar, porque o tratamento preventivo, ele realmente pode te livrar de muitas doenças graves. Muitas vezes, como a gente conversou, doutor, as pessoas só procuram aí quando já está em uma fase, no estágio avançado de alguma doença grave. Então, é preciso chamar a atenção, não precisa sentir dor para procurar um médico, né? Com certeza. As consultas preventivas têm o objetivo principal de fazer diagnóstico de problemas que todos nós estamos sujeitos, né? Uma fase inicial. Isso faz com que a chance de se curar, de ter uma resolução melhor de qualquer problema de saúde, seja maior quando se faz o diagnóstico no início, na fase inicial. A gente vai falar agora sobre puberdade, né? Os adolescentes, antigamente havia muito tabu isso para falar sobre sexo, sobre essas questões de doenças relacionadas ao sexo. A gente tem uma artezinha aqui que a gente vai mostrar, bota para mim produção aí na tela, para a gente mostrar que na adolescência 3,5% dos meninos no Brasil apenas vão ao urologista. As meninas já têm um número bem maior, 46%, procuram aí um atendimento ginecológico na adolescência. Essa porcentagem do número de adolescentes, homens, que procuram aí ajuda médica, realmente, segundo essa pesquisa, é muito baixa, né, doutor? Sim, é muito baixa. A Sociedade Brasileira de Urologia está fazendo uma campanha agora para tentar conscientizar, principalmente as mães, os pais e os adolescentes, para que eles procurem mais o médico de forma preventiva. Então, existem alguns problemas que estão presentes nos adolescentes, nas crianças, que se também tiver um cuidado inicial prévio, sem esperar a doença evoluir, vai ter uma melhora mais importante, né? É preciso ter um diálogo, né, doutor? Dentro de casa, quebrar de fato esse tabu, a educação começa dentro de casa, exatamente para saber sobre os perigos do sexo não seguro, a necessidade de se procurar um médico. Quais são as orientações que o senhor daria aí para os pais dos adolescentes em casa? Sim, a primeira coisa é o que você falou, Mariana, tem que ter uma conversa muito franca. Hoje em dia, não pode haver tabu, né? Então, deve-se conversar muito com os filhos, as mães, os pais, e o médico está aí para ajudar. Então, qualquer dificuldade, leve no médico, mas independente de qualquer coisa, deve-se levar o médico. Tem algumas situações que só o médico sabe fazer o diagnóstico, sabe detectar algum problema, muitas vezes só de examinar já consegue dizer, ó, tem alguma situação aqui que está diferente, né? Doutor, o senhor falou em tabu, nós fomos às ruas aí conversar com as pessoas para saber, né, como que era tratado as questões sexuais antigamente, né? Como que são tratadas essas questões hoje? Vamos ver o que as pessoas acham aí nas ruas? A gente fica meio inibido, envergonhado de falar, né? Porque, assim, eu fui criada com meus avós e no nosso tempo não tinha esse costume, essa liberdade que hoje tem, né? Mas é muito melhor você conversar do que um estranho vir e falar. E ele escuta tranquilo ou tem vergonha? Tem vergonha, tem vergonha. Eu sentia vergonha de conversar isso com as minhas filhas, até porque eu já estou com 58 anos, né? Então, eu fui criada no interior e, assim, a nossa criação foi muito difícil, assim, o meu pai, minha mãe, eles não tinham essa liberdade. Eu cresci achando até 12 anos que era a cegonha que trazia o bebê. Não dá mais para acreditar na cegonha, né, doutor? Isso já passou há muito tempo, tem que ter informação, de fato, né, sobre o sexo seguro. Tem que ter orientação, informação, muito importante. Agora, a gente, aí o pessoal mostrou como que era tratado antigamente nessa questão do sexo. Vamos saber como que esse diálogo acontece hoje nas famílias. A minha, particularmente, dá, porque ela escuta muitas coisas, né, na escola, principalmente, ela vem perguntar de mim. Mãe, é isso assim, eu explico tudo para ela. Para o pai é mais difícil, mas o senhor tem esse relacionamento tranquilo com as filhas? Muito não, mas é com a mãe, né? O pai é meio, mas é com a mãe. A gente tenta, né, de vez em quando, explicar para eles, né, dar conselhos como é que é, né? Agora o senhor já levou eles para cuidar dessa saúde íntima? Não, não, ainda não. Está faltando ainda fazer essa parte aí, ó. Está vendo, né? Até tem um certo diálogo em casa, mas procurar um especialista é o que está sendo mais difícil, pelo que a gente viu aí na nossa enquete, né, doutor? Com certeza, e a gente vê nessa pesquisa que você mostrou o dado aí, né, 3,5% só dos adolescentes procuram um médico de forma preventiva, né, então só vão quando tem algum problema. Isso é muito importante, é importante que todos se conscientizem, vão ao médico, porque faz muita diferença. Vamos saber se as pessoas estão procurando um médico? A gente foi às ruas também para saber se as pessoas realmente procuram aí ajuda profissional, mesmo que não estejam sentindo dor, apenas por uma questão preventiva mesmo. Roda aí. Eu não acho vergonhoso não, até porque eu já tentei conversar com a minha mãe já, às vezes, mas às vezes eu sinto vergonha de conversar com ela sobre isso. E também, eu ainda não, assim, eu já procurei já também fazer as coisas, que é acompanhamento e nos hospitais, não, BES, né, que diz. Fico vergonhoso, né, que a maioria dos homens é médico, é homem, não é mulher, então você tratar, assim, com um homem já é um pouco diferente, né, você é jovem, adolescente, é um pouco complicado. Não pode mais ter esse tabu, né, porque o médico é homem e eu sou mulher, não vou me consultar com homem, tem que acabar com isso, porque a gente precisa, de fato, de ajuda profissional, né, doutor? Quais são as orientações para quem está em casa, para os pais, principalmente, levarem aos filhos sobre o sexo seguro, as doenças, muitas delas, inclusive, pode levar à morte, né? Sim, com certeza. E as doenças, a maioria das doenças sexualmente transmissíveis, né, que a gente está falando agora, elas são preveníveis, né, então o uso do preservativo, por exemplo, algumas outras situações que podem, apenas devido a uma orientação, com uma orientação adequada, ser prevenidas, então evitar problemas no futuro apenas com orientação. Então, é importante que nessa fase da adolescência, as meninas e os meninos vão ao médico, então deve-se fazer a consulta realmente com prevenção, porque, nesse caso, você pode fazer diagnóstico, mesmo sem a pessoa, muitas vezes, estar sentindo nada, apenas de examinar, muitas vezes, o médico consegue fazer um diagnóstico. Doutor, o câncer seria uma das doenças mais, a doença mais grave, no caso, de, de repente, um tratamento não feito preventivamente, de doença sexualmente transmissível? Sim, o câncer, a gente tem nas meninas o câncer de colo de útero, né, que está relacionado com o HPV, e nos meninos existe o câncer de pênis, que também é uma doença mais rara, mas também está relacionado com o HPV, que é uma doença de transmissão sexual, né? A gente tem números do câncer aí na tela também, bota pra gente aí, produção, pra mostrar como é que está essa situação da incidência de câncer aqui, ó, casos de câncer de próstata, né, que atingem aí um em cada dez homens aqui, né? Câncer do colo do útero é o terceiro mais comum, representa 10% de todos os tumores malignos em mulheres, sendo superado apenas pelo câncer de pele, pelos cânceres, né, de pele e também de mama. Então, a próstata nos homens ainda é um perigo e colo uterino nas mulheres também é algo a ser realmente pensado, né, doutor? Sim, o câncer de próstata é o câncer mais comum dos homens, e ele atinge homens a partir dos 40, 45 anos de idade, né, e é importante que o câncer de próstata, nas fases iniciais, ele não dá nenhum sintoma. Quando está nas fases mais avançadas, geralmente o câncer de próstata vai dar sintomas relacionados com o ato de urinar. Dor pra urinar, um aumento importante da frequência pra urinar, dificuldade pra urinar, e na fase inicial esses sintomas não aparecem. Então, daí a importância de se fazer exames preventivos, que o diagnóstico pode ser feito numa fase mesmo antes de estar tendo sintomas. Então, quando você faz o diagnóstico do câncer de próstata numa fase inicial, aumenta muito a chance de cura. Quando esse diagnóstico é feito numa fase mais avançada, a chance de cura diminui bastante. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, falando de algo tão importante, que são doenças sexualmente transmissíveis, e falando desse tabu, né, com os adolescentes, dando orientações às famílias pra que tratem isso como realmente algo sério dentro de casa. Com certeza, eu que agradeço, e obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, hoje começa o Outubro Rosa, né, então a gente chama aí a atenção das mulheres pra que possam se cuidar, também dos homens, não interessa se o Outubro é Rosa, todo dia é dia de todo mundo se cuidar. Uma empresa de transporte alternativo vai, inclusive, oferecer atendimento em alusão ao Outubro Rosa. Vamos ver? Bom dia, Mariana, bom dia pra você que acompanha o Seis Horas Notícias. Olha, Outubro Rosa chegou, e como tradição, o Grupo El Catur, que é uma empresa de transporte coletivo aqui da cidade de Manaus, vai colocar pra circular nas ruas da cidade, olha, esse ônibus articulado, todo personalizado na cor rosa. Tudo isso pra chamar a atenção da população em relação ao mês de campanha e de prevenção, e ninguém melhor que a Leida pra falar com a gente sobre esse assunto, porque ela trabalha na área de saúde aqui do grupo. Leida, essa é uma maneira de conscientizar a população, as mulheres a fazerem os exames preventivos? Sim, batizada como uma viagem contra o câncer de mama, nada melhor do que esse coletivo pintado de rosa pra chamar a atenção da sociedade à importância da prevenção sobre o câncer de mama. Obrigada, Leida. E olha, como vocês podem ver, os rapazes aqui estão terminando alguns detalhes, alguns ajustes, mas daqui a pouco fica pronto. E olha, você aí de casa, que é usuário do transporte coletivo, o 640 sai daqui a pouco às 9 horas aqui da garagem, e os funcionários vão estar distribuindo os laços, folhetos educativos, e as mulheres que pegarem nessa primeira viagem, olha, vão estar concorrendo um sorteio que vai acontecer na hora de camisas também. Volto com você, Mariana. Muito obrigada, Samara, trazendo informações aí sobre o ônibus que vai atender as mulheres nesse outubro rosa. Você vai ver a seguir um novo conceito de promoção turística que é apresentado aqui na capital pela Amazonas Tour. Agora são 6 horas e 51 minutos, temos imagens ao vivo de trânsito, não é isso, produção? Major Gabriel, aqui na zona sul de Manaus, você vê o trânsito pessoal que passa aí pela Major Gabriel, o trânsito por enquanto fluindo, mas começa a ficar um pouco pesado nessas proximidades das 7 da manhã. Sai daí que a gente volta em instância. Legenda Adriana Zanotto A garetera Legenda Adriana Zanotto